Você já reparou como a gente consegue passar horas em um jogo ou horas assistindo uma série? Mas na hora de estudar, o cérebro trava? Isso não é preguiça, não é falta de disciplina. É o seu sistema de recompensa pedindo socorro. Mas qual a boa notícia? Você pode ensinar o seu cérebro a gostar de aprender. Ou melhor, a se viciar em aprender. Do mesmo jeito que ele se vicia em qualquer outra coisa. Com os estímulos certos, com a dopamina certa e um método certo. O meu nome é Elaine e eu falo sobre neurociência aplicada à rotina, à performance e à mudança de comportamento. E hoje eu vou te mostrar como fazer o seu cérebro, literalmente, se tornar obcecado por aprender. Com quatro pilares que mudaram a minha forma de estudar, de ensinar e de viver. O pilar 1 é sobre foco total e silêncio integrador. O seu cérebro, ele só consegue focar em uma coisa por vez. Não importa o quanto você acha que você consegue estudar com o seu celular ali do lado. Ou então com uma aba do YouTube aberta, ou com alguém falando perto de você. Toda vez que você tentar fazer duas coisas ao mesmo tempo, você vai fragmentar a sua atenção. E com isso sim, você vai sabotar o seu aprendizado. Existem estudos que mostram que a qualidade da nossa atenção determina se aquela informação vai ser realmente processada e guardada como uma memória. Ou seja, se você não foca de verdade, o seu cérebro nem registra. Mas tem um detalhe que quase ninguém fala. Após o foco intenso, aquele momento de hiperfoco, sabe? Que você fica ali bastante tempo. Ou então não tanto tempo, mas você fica hiperfocado por 25 minutos, 30 minutos, 1 hora, 1 hora e meia aproximadamente. Depende da janela que você determinou. Mas depois que você tem esse tempo de hiperfoco, o que mais fortalece o seu aprendizado, não é você revisar o conteúdo logo em seguida. É você fazer nada. Sim, nada. Porque nesse momento de pausa, sem estímulos, sem celular, sem feed, sem conversa, o seu cérebro, ele ativa uma rede chamada de Fault Mode Network. Que em português significa Rede em Modo Padrão. Essa rede foi descoberta no início dos anos 2000, por um neurocientista chamado Marx Heilig e pela sua equipe. E eles observaram em exames de imagem cerebral, que mesmo quando a pessoa não está prestando atenção em nada específico, como resolver um problema ou prestar atenção em algo externo, o cérebro continua ativo, só que de outra forma. Essa rede, do modo padrão, ela é responsável por integrar informações, consolidar e reorganizar memórias, gerar ideias criativas, contribuir para a nossa imaginação. Então, é como se o cérebro dissesse assim, olha, agora que você me deu informação nova, deixa eu organizar tudo aqui. Por isso que quando você termina um bloco de estudos, e você vai direto ali checar seu WhatsApp, ver um vídeo, rolar um Instagram, você literalmente interrompe um processo de consolidação do aprendizado. Agora, olha que interessante, o Kel Newport, que é o autor do livro Deep Work, ele usa exatamente esse princípio no dia a dia dele. Ele escreve livros densos, ele faz pesquisas acadêmicas, e ele diz que a habilidade mais poderosa que você pode desenvolver hoje é a atenção profunda. Então, ele elimina distrações e organiza o trabalho dele em blocos intensos de foco total. Então, isso não é um dom, percebe? Isso é um método. Então, estude em blocos de 25 a 50 minutos, com o seu celular longe. Depois que você terminar esse bloco, pause por 15 minutos, mas sem estímulos. Nem música, nem tela, só você, olhando para o céu. Sabe aquele momento que a gente fica olhando para o nada? Ou de repente você pode até sair para dar uma caminhada leve, sabe? É nesse espaço que o seu cérebro vai fazer o download do que você acabou de aprender. Ou seja, é uma rede que se ativa no silêncio, exatamente quando você acha que você não está fazendo nada. Agora a gente vai falar do pilar 2. Luz natural e neurohormônios. Você sabia que tomar sol nos primeiros minutos da manhã pode ser mais eficaz que um café forte? Existe algo gratuito, natural, incrivelmente poderoso, que regula o seu foco, que regula a sua motivação e que pode te ajudar a ter uma capacidade muito maior de aprender. Que é a luz do sol da manhã. Então, nos primeiros 30 minutos do seu dia, quando você se expõe à luz natural, com os olhos abertos, sem óculos escuros, é claro que você não vai olhar diretamente para o sol, porque não pode. Eu sei que é óbvio, mas é bom a gente reforçar. Mas o fato de você se expor ali, nos seus primeiros minutos da manhã, a essa luz natural, né? Você vai ativar células especiais na sua retina, chamadas IPR-GCS. Que são células intrinsecamente fotossensíveis. Essas células, elas enviam um sinal direto para o seu cérebro, mais especificamente para o seu núcleo supraquiasmático, que é o seu relógio biológico central. E aí é que acontece a mágica. O seu corpo começa a liberar três neuro-hormônios fundamentais para a sua performance mental. Que seria o cortisol, a adrenalina e a dopamina. O cortisol em níveis saudáveis, em níveis equilibrados, que funcionam como um despertador natural. A adrenalina, ela vai aumentar a sua energia, vai te deixar assim mais alerta. E a dopamina, que ela acende a sua motivação, né? E vai te fazer sentir prazer ao aprender. Ou seja, 15 minutos de luz natural no seu rosto, você literalmente programa o seu cérebro pra funcionar melhor durante o dia. Agora, se você acorda e vai direto pro seu celular, fica no escuro, ou você só liga a luz artificial, você bagunça esse ciclo. E isso te deixa mais lento, ansioso, mais cansado, mais propenso a procrastinar. Quem fala muito sobre isso é o neurocientista Dr. Andrew Huberman, da Universidade de Stanford. Nos episódios do podcast dele, Huberman Lab, ele explica como que essa simples prática é um dos pilares mais potentes pra você aumentar o seu foco, o seu humor e a sua capacidade de aprender. Aliás, ele aplica isso na rotina dele todos os dias, faça chuva ou faça sol. Ele sai de casa logo cedo, sem óculos escuros, e ele tem essa rotina de olhar pro horizonte por 10 a 15 minutos todos os dias. Então, nos seus estudos sobre foco, olha que interessante o que ele diz. Ele diz que se ele tivesse que escolher uma única prática pra regular o foco, o humor, a mente seria essa. A luz natural pela manhã. E não é só ele. Atletas olímpicos, empreendedores de alta performance, neurocientistas, escritores renomados, usam esse ritual diariamente. E você pode começar amanhã. Ritual prático pra você fazer. Acordou? Saia de casa. Fique 15 minutos com seu rosto voltado pro céu. Olhos abertos, sem tela, sem estímulo, apenas respirando e sentindo a luz. Pode caminhar, pode ficar parado, né? O que importa é você se expor. É você deixar o seu cérebro receber esse sinal de que seu dia começou. O nosso cérebro foi feito pra viver em sintonia com o mundo. E a luz da manhã é o seu botão de ativar. E agora vamos ao nosso pilar 3. A motivação que faz sentido. A motivação não é aquela explosão de energia que dura 5 minutos. A motivação real é a sua conexão emocional com o que você tá estudando. O seu cérebro, ele precisa sentir que aquilo ali é importante, sabe? Que aquilo serve pra um propósito. Porque o cérebro, ele é extremamente eficiente. Então ele não vai gastar energia aprendendo algo que parece irrelevante pra ele. Toda vez que você entende por que que você tá estudando algo especificamente, e enxerga aquilo como se aquilo te aproximasse da vida que você quer construir, você vai ativar áreas específicas do seu cérebro, como o núcleo acúmens e o córtex pré-frontal, que são parte do sistema de recompensa. E aí acontece um fenômeno poderoso. Você começa a liberar dopamina, não pela recompensa final, mas pela jornada. Ou seja, estudar vira um ato com sentido pra você, não um fardo. E foi feito um estudo na Universidade de Stanford, que provou isso. Então eles pediram ali que os alunos, por alguns minutos, refletissem o porquê que eles estavam estudando aquele conteúdo, como que aquele conteúdo poderia impactar o futuro deles. E qual que foi o resultado? Esses alunos, eles tiveram muito mais foco, mais retenção, e tiveram um melhor desempenho. Tudo isso porque o cérebro deles entendeu que isso era importante pra eles. É como se o seu cérebro dissesse assim, se isso tem valor emocional, eu vou guardar. E sabe o que que reforça isso? Uma pergunta simples. Antes de você abrir ali a tela, ou o caderno, ou o livro, você pode se perguntar, o que que isso aqui me aproxima da vida que eu quero construir? Quando o motivo é real, o foco vem com mais leveza. E aquela procrastinação, sabe? Ela perde a força. E a sua constância, ela ganha força, ganha corpo. O Daniel Pink, no livro Drive, ele explica isso de uma forma brilhante. Ele mostra que a motivação duradoura, ela não vem de prêmios ou de cobranças externas, né? Mas ela vem de três pilares. O primeiro pilar é a autonomia, que é aquela sensação de que você escolheu aquilo. O segundo pilar é o domínio, que é aquela sensação de que você tá evoluindo. E o terceiro pilar é o propósito. É a certeza de que aquilo ali é importante, de que aquilo ali importa realmente pra você. Então, quando você junta esses três pilares, estudar deixa de ser um peso pra você e vira um passo em direção à vida que você quer construir. Pensa que o seu momento de estudo de agora é uma ponte entre o seu eu de agora e o mundo que você quer conhecer. A vida que você quer alcançar. Essa é a motivação mais poderosa que existe. Agora, vamos falar do pilar quatro. Técnicas comprovadas pela ciência. Hoje, o que mais bloqueia o aprendizado não é a falta de conteúdo. É o excesso de técnicas rasas. Você estuda, você assiste vídeo, você grife em cinco cores, mas quando você fecha o caderno, nada ficou. Sabe por quê? Porque o seu cérebro, ele aprende não quando você lê, mas quando você se esforça pra lembrar. Esse é o princípio da recuperação ativa da memória. O famoso Active Recall. Toda vez que você tenta lembrar de algo, sem olhar, o seu cérebro reforça aquela rede neural. É como se ele dissesse assim, você tá me pedindo isso de novo. Ok, vou deixar esse caminho mais acessível. E quanto mais esforço você faz pra lembrar, mais profundo é o aprendizado. A ciência chama isso de dificuldade desejável. O esforço certo, no momento certo, que transforma o que você sabe em algo durável. Quer uma técnica simples e poderosa? Faça testes. Terminou de estudar? Feche o material e tente lembrar tudo de cabeça. Explique em voz alta, como se você estivesse dando uma aula pra alguém, literalmente. Mesmo que você erre, mesmo que você trave. Outra ferramenta incrível são os flashcards. Então, pergunta de um lado, resposta do outro. Você força o seu cérebro a buscar as respostas. A procurar o conteúdo na sua mente. Esse esforço é ouro pra memória. Quem comprovou isso foi o psicólogo Henry Holdiger, em seus estudos em St. Louis, nos Estados Unidos. Ele mostrou que alguns alunos usavam testes práticos e técnicas de lembrança ativa que retinham até 50% mais conteúdo de quem só relia os textos. Um exemplo real é do Scott Young, autor do livro Ultra Learning. Ele completou sozinho, em casa, o equivalente a um curso completo do MIT em um ano, sem professor e sem faculdade. Apenas com as técnicas séricas. Ele estudava com foco total. Depois, ele testava a si mesmo. Explicava os conteúdos em voz alta. E criava sistemas de revisão que envolviam, adivinha? Active Recall e flashcards. Tudo isso baseado na ciência do cérebro. Resumo prático pra você. Estudou? Teste-se. Escreva sem olhar. Ensine em voz alta. Use flashcards. Ler e grifar pode te dar a sensação de que você aprendeu. Mas o que realmente ensina o seu cérebro é o esforço de você lembrar. Aprender não precisa ser um peso. Na verdade, seu cérebro quer aprender. Ele só precisa das condições certas pra isso. Hoje, você viu quatro pilares que fazem isso acontecer. O foco real, livre de distrações e o silêncio que organiza o que você acabou de estudar. A luz natural da manhã que desperta os hormônios certos pra você ter mais foco e motivação. A conexão emocional com o propósito que vai transformar a obrigação em intenção. E o esforço ativo de lembrar que fortalece de verdade as conexões do seu cérebro. Tudo isso não exige genialidade. Exige intenção, repetição e coragem de fazer diferente. Agora eu quero te deixar com uma pergunta. E se você parasse de estudar só pra cumprir tarefa e começasse a aprender como um ato de transformação? Qual desses pilares mais mexeu com você hoje? Escreve aqui nos comentários, eu leio tudo com atenção. E se esse conteúdo fez sentido pra você, deixa o seu joinha aqui pra ajudar o nosso canal. E compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. Aqui você vai aprender com profundidade e ciência aplicada. E a gente se vê no próximo vídeo.